Ovo surpresa O que será que tem dentro do ovo? Mostra as horas! Faz Tic Tac Começa com a letra R O relógio Relógio Deixe o seu joinha pra gente E se não for inscrito, inscreva-se! E se não for inscrito, inscreva-se! E se não for inscrito, inscreva-se! Tchau! 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 Tchau!